Inicialmente, Jacó se recusou em permitir que Benjamim fosse com os seus irmãos para o Egito a fim de buscar alimentos, mas a escassez de alimento o obrigou a reconsiderar. Com uma oração a Deus pedindo misericórdia, o patriarca Jacó enviou todos os seus filhos, incluindo Benjamim, para obter mais alimentos. Chegando no Egito, o governador José os levou para sua própria casa, o que eles consideraram algo um pouco perigoso. No meio da conversa, José perguntou sobre seu pai e elogiou Benjamim. O momento do encontro com o irmão querido foi emocionalmente intenso, foi forte e fez com que José se retirasse para chorar. Logo depois, eles fizeram uma refeição e os irmãos acharam curioso que eles estavam sentados corretamente, de acordo com a idade, e notaram que Benjamim recebeu tratamento muito generoso, muito melhor que o tratamento que eles receberam. Amigos, eu gostaria de refletir sobre o verso 30. José, profundamente emocionado, por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Outra versão bíblica diz que o seu íntimo moveu-se. Como eu disse anteriormente, este capítulo é profundamente emocionante. Parece que até dá para sentir a angústia de Jacó ao pensar no perigo para o outro filho de sua amada Raquel, Benjamim. Nós também parece que sentimos o terror dos irmãos quando enfrentaram o retorno ao Egito, onde se convenceram de que o governador pretendia tomá-los por escravos e também a seus jumentos, diz o verso 18. José também foi tomado pela emoção. Ele mal conseguiu se controlar ao ver seu irmão e ter notícias de seu pai. Mas José controlou suas emoções, não por necessidade, mas por prudência. O teste de seus irmãos não estava concluído. José ainda precisava conhecer seus corações. Sabe o que acontece, amigo? Frequentemente nós agimos com pura emoção, com puro sentimento e não com prudência, não com tato, não com sabedoria. É muito importante que em todas as situações da vida sejamos cuidadosos, sejamos prudentes para que situações difíceis sejam resolvidas da melhor maneira possível. Agora, permitam-me perguntar algumas coisas. Quando algo inesperado acontece em sua vida, qual é a sua primeira reação? Por quê? Como é que você pode estar mais ciente da direção de Deus em sua vida? Amigo, não haja por impulso, não tome decisões movidas pela emoção do momento, não. Decisões apressadas cobram um custo elevado por muito tempo. Por isso, pense, raciocine bem antes de agir. Um ótimo dia para todos nós. Amigo, pense, raciocine bem antes de agir. Amigo, vamos lá. Amigo, vamos lá. Amigo, vamos lá. O que é isso?